Nós estamos aqui no setor de calçados do Shopping China Importados, a maior loja de importados do Paraguai, para anunciar esta novidade. Agora chegou no Shopping China a famosa marca americana de calçados e acessórios Colham. Se você já viajou lá para Nova York, você já deve ter se deparado com o Colham, porque lá já é muito comum. Essa marca foi fundada em Chicago, Illinois, em 1928. A marca é tão famosa que já chegou a pertencer à Nike, para você ter uma ideia. Atualmente, a sede da Colham fica em Nova York. Por isso, quem viaja para Nova York já sabe do que a gente está falando. O Shopping China trouxe calçados, como chinelo, por exemplo, feminino, tênis, tênis masculino também e sapatos. O que mais impressiona é a tecnologia aliada ao conforto. Um sapato assim, por exemplo, pesa quase nada. Os tênis são ultra, super confortáveis. A proposta é que você deve andar ou correr sem nunca machucar o seu pé. Essa é a famosa marca americana que chegou agora recentemente aqui no Shopping China importados. Por isso que a gente fez questão de mostrar no vídeo de hoje. Colham, agora também no Shopping China.